Tudo bem? A gente vai tirar uma foto com o senhor? Eu ia pedir também pra tirar uma foto com você. Oi, gente, me tira a minha, por favor. E essa medalha? Eu quero saber da medalha também, hein? Cadê a minha? Ah, deixa eu ir. Cadê a medalha? Não tem a medalha? Eu tenho. Qual era a medalha sua que você tem? Do que era? Qual a modalidade? A minha, eu tenho de prata do solto em altura e bronze do vôlei. Que legal, olha, duas coisas aí pra você. E as Olimpíadas ocorrendo agora, não é? Não é bacana isso? É, muito legal. Você tem o espírito de ser atleta, viu? Eu acho que você vai seguir esse caminho. Tem, eu sinto isso. Eu espero sentir. Não é? Você gosta? Você tá fazendo porque você foi escolhida nessa atividade? Ou você tem essa pegada mesmo, assim? Não, eu gosto. Gosta? É meu jeito, é meu jeito. Legal, então eu acho que deve investir. Isso. E você, e essa medalha? É do vôlei. Essa é do vôlei? É? Legal. Legal. Eu posso tirar uma foto com você? Pode. Desse lado aqui. Isso, aí, assim. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigadão. Obrigado, eu que agradeço. Opa. O senhor poderia tirar uma foto com a gente? Bora. Individual, individual. Vai aqui, vem aqui. Então vai, fecha aí. Fecha, fecha, fecha. Fechou? Vai lá. Aí, fecha ali. Valeu? Obrigado, viu? Nada, cara. Nada. Bora, tem que ser rápido, Fernandes. Vai, vai, vai. Soca a bucha que eu tenho que ir embora, caralho. Fala, moleque. Aí, aí, aí. Deu? Mais alguém? Mais alguém? Bora, rapidão, cara. Tá vindo mais gente lá, ó. Eu vou lá pra guarda agora. Vai. Quem é que tá tirando aqui? Aqui, tá aqui. Aqui. Não, aqui ele tira. Ele já tirou. Tira ali, tira lá, tira lá pra ele. Tirou? Tirou, guerreiro? Ei, você eu conheço ali, mano. Eu já falei com você. É de Expo Ex, né? É mesmo, você fez a apresentação lá. Sim, senhor. Como é que tá o curso? Curso de com, curso de com. Como é que tá o seu curso? Tá bem. Tá legal. Como é que você já é classificado? Eu tô em 0.3. Tá ótimo? Tá bom, tá bom. Pra cima da média, tá ótimo. Pra cima dele, sobe, vai lá, pega lá. Segundo lugar, guerreiro. É seu pai, aquele ali? Sim, senhor. Vem cá, vem cá. Como é que tá o senhor com o seu filho? O senhor tá orgulhoso demais ali, não tá? Sim, senhor. Tem que ficar, né? É? O senhor também passou pelo CPR? Não, eu fui militar. É? Militar. O que que o senhor foi? Minas Gerais. Em Minas? Minas. O que que o senhor foi? Da polícia? Da polícia militar. Que bacana. E aí trouxe o seu filho agora pro exército. E ali a mãe? Também. Tá orgulhosa também, mãe? É? Isso daí. Bacana, parabéns. Tá vendo sua família aí te apoiando? Obrigado. Tira foto lá. Tirou? Legal. Obrigado. Vai lá. Obrigado, capitão. Nada, cara. Pode, pode. Vem cá, guerreiro. Bonfim. Você tava sério, Bonfim. Lá, por que que você tava sério? Pode apertar. Aí, saiu ali? Deu? Deu? Parabéns, hein? É isso aí. Tá focado, né? É isso aí. É porque ele tá focado. Tá focado, é. Tá focado. Esse aí é o exemplo. Isso aqui é Caxias. É Caxias, eu vi. É isso aí. Mantém, mantém. Tem que ser assim mesmo. Isso aí. Né? Você é o dono do seu bastão. Você é que comanda tudo. Tem que seguir o que o seu coração manda, né? E os seus familiares aí, ele que já tem experiência, vai orientar, vai orientar, né? Aí a decisão é sua. Sim, é verdade. Não é verdade? Um abraço aí pra você. Pra você também. Boa sorte, hein? Quero tá lá na entrega da espora. Não tem negócio aí? Me convida que eu vou, tá? Um abraço, mãe. Obrigado aí, viu? Obrigado. Pelo carinho. Tá? Tchau. Tchau. Um abraço pra você. Peço, capitão. Peço, capitão. Beleza. Não vai tirar fotos com lembada não, né, guerreiro? Não tá contra o sol. Deu? Ficou bom? Ficou? Vamos desse lado aqui com o atento. Deu, guerreiro? Ficou boa a foto por causa do sol? Não quer melhorar? Ficou boa? Tem certeza? Olha lá, hein? É porque às vezes o sol fica ruim, não fica? Hã? Ficou ruim? Tira outra com ele ali. Por isso. Vem desse lado. Agora a gente já vai. Aí, capricha na foto. Já vai tirar, tem que tirar foto top. E agora deve ficar melhor. Ficou melhor? Ficou? Ficou melhor? Aí. Valeu, tá?